Salmo 41 Almeida atualizada A calúnia dos inimigos e o socorro de Deus Ao mestre de canto, Salmo de Davi Bem-aventurado o que acode ao necessitado O Senhor o livra no dia do mal O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra Não o entrega à descrição dos seus inimigos O Senhor o assiste no leito da enfermidade Na doença, Tu lhes afofas a cama Disse eu, compadece-te de mim, Senhor Sara a minha alma, porque pequei contra Ti Os meus inimigos falam mal de mim Quando morrerá e lhe perecerá o nome Se algum deles vem me visitar, dizem coisas vãs Amontoando no coração malícias E saindo, é disso que falam De mim rosnam a uma todos os que me odeiam Engendrou males contra mim, dizendo Peste maligna deu nele e caiu de cama Já não há de levantar-se Até o meu amigo íntimo Em quem eu confiava que comia do meu pão Levantou contra mim o calcanhar Tu, porém, Senhor Compadece-te de mim Levanta-me Para que eu lhes pague segundo merecem Com isto conheço que Tu te agradas de mim E não triunfar contra mim o meu inimigo Quanto a mim Tu me sustens na minha integridade E me pões Na Tua presença para sempre Bendito seja o Senhor Deus de Israel De eternidade para eternidade Amém E amém